Não, gente, tu não vem com essa desumildade aí. Porra, rapaziada, olha o que o Riot me dá, cara. Tá trulando, né? Eu queria fazer um filme em Roma agora. Pra trahardar? É pra trahardar? Calma aí. Vou trocar de skin agora. Escolhe a skin aí, rapaziada. Bota aqui o TD. A Jinx mafiosa. Você perdeu? É. Fechou. Eu sou filho do pão. Eu sou filho do pão. Sim, moleque. Eu dei a mafiosa ou é essa aqui? Por que você tá falando? Eu dei a mafiosa ou é essa aqui? Eu dei essa daqui, mano. Ou foi a mafiosa? Não, não lembro. Não sei, cara. Se aconteceu, não lembro, cara. Acho que essa daqui eu peguei nos spoilers, essa elfa. Acho que foi essa daqui que ganha de você. Mafiosa. Acabou com a mafiosa, né, mano? Porque é na exatrava do chão, mas... Tem um fiddlestick no nosso time pra gente perder esse jogo, cara. Eu, porco. Pra gente perder o quê? Não, não, cara. Você arredondou. Ah, cara. Entendo. Gente, tem um white angel, um verde. Putz, se você descobrir quem são meus três ítons na música, cara, eu te dou uma skin lendária agora. Quê? Pra você descobrir quem são meus três ítons na música, cara. Tá azul. Sou eu. Você. E o Zuma voou. Vocês têm... A cruzada na festa. Fiz em mate, parou na floresta. Que que a minha Lulu tá fazendo lá? Porra de Luzermones, meu... Pequeno lembre, é só te tá na mata a brincar. Quem te vê passar, né, se puro. Não sabe o quê que... Tem que ganhar essa, hein. Tem que ganhar essa, tem que ganhar. Pra falar como se fosse o final do CD-Long, velho. E aí, eu tô rindo aí o tempo todo que eu só tô rindo, hein. E aí, a Lulu. A Lulu? A Lulu. A Renanda, só isso, ó. O Zuma saiu, ele pra jogar com nós na próxima, velho. Adicione. Tem? A Lulu. A Lulu. A Lulu vazou já, não me dá nem ideia. Ela trocou de time ainda, foi lá pro Kutin, ó lá. A Lulu, Lulu. Esse Kid Bingo, ele tava jogando no último game, não tava? Não, o que era Kid Benga. O Kid Benga, no Kid Bingo, tá ligado no Facebook. É mó grandão, velho. Ou ele pediu do Face, Haléo, passa pra ele. Passa, ó, piroca a cara dele. Ah, é grande, velho. Eu pegava. Pegava. Vai na fé. Um isquinha. Um isquinha. Ah, não. Um respeitão vai se vir. Tá bom, grandão, velho. No moral, aí a gente consegue colocar a cara ali no mesmo, afogado e morrer. Ó o pau. Ai, mano, eu não aguento. Ele tá morrendo. O respeitão da Jinx também. A Jinx, a Jinx, ó, mano. Vou te falar um bagulho. Não, não, não pode falar Jinx perto desse trânsito, cara. Esse maluco foi como? Já mandou uns link. É que é autista demais. Nossa, tomei a bola de neve. Tinha matado em Gabriela. Tom, 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 Tom. Ó oCall do Romano. Vai no Bridge. Vai no Passinho do Romano, mais. Aquelas, 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 aquelas. Aquelas, LISA, sarrada não há, ô louco, meia, ó. O GUT. O GUT. Calma aí, eu tô dançando um funk aqui. Ó. Você tá dançando a balada, eu cheguei lá. Pirichi, pirichi, puri, pirichi, pirichi. Não faz fazer som do Meldinger, cara. É calling de um velho ali, hein? Cara, esses viram que dança feio, mano. Olha que tenga1. Olha só. você quer coisa mais feia do que essa skin pois que feda agora poeira rapaz deixa fechar 3 ídons ai vocês podem acabar morreu tapou, tapou uma kill, já era, perdemos ser contento com assistência em cima pule pule morre, morre, morre pule não to ligado como funciona esta vez vc 30 pra 1 que louco Vai deixar com 3 pessoas de clareza, nossa, é tipo... Olha, ela flechou pra pegar as vidas dela. Meu amigo, que que foi isso? Não sei, deve ter que eu flechei e... Ah, me dá escudo aí, Lulu. Sei que faz. Não dá escudo pra ele não, Lulu. Fica caçando meu suporte aqui. Ali eu tava vendo o Instagram na tal de Xculo, velho. Nossa, mano, na moral. O vejo tá morando e eu me mato. O vejo tá lutando agora, mano. De longe, de longe, de cá. A moral estranha, ele tá dando merda aqui, cara. Longe, eu fui malhar. Logoитizado, eu fui morto pelos e dos merda. Chego né gente. O hele que tem rolar isso aqui. Olha, vem a Lulu mirando si. Não, não não. Eu não quis jogar. Eu não quis jogar.... ... olha asks quando cabemos aqui, Min Zacar ilusão. Eu tinhaAnibalizado! Um dos Kroto de alguna uma pessoa com várias equipamentos Sheraton O que você está comando? Caramba, ele é 4 assistências só Ah, morreu só no Luz X Vou matar a Lulu, vou matar a Lulu Não gosto de Lulu não Mata o que que ela fez em ela Meu amigo Merda É porque tá sem 8 cara, sei que ele se matou aqui velho Só de tadinho Mas é isso que eu queria que as pessoas soubessem pensar Seria mal bom Meu Deus, o Guth vai matar tudo Ah, nem parece que nem ela morre Certo Mateu um Z na autotinha do cara Vai o ultais Ela ultasse um flash porque ela flichar aquela hora lá eu acho Eu acho que foi sem flash Ela tá fazendo front line porque ela quer o taco Tá perdendo toda vida dela só um pouco Pelo escudo se ver Olha lá, velho Ah, bom dia, velho Olha lá, velho, tipo Os caras tão pulando e me estouram Eu gosto de matar Não precisa comprar mais Ah, velho, eu queria Vamos lá, velho Vou matar todo mundo aqui Mas Seja o cheiro do que Cuja fogo Cuja fogo Uuuu Eu vou trabalhar com o varejo Uuuu Dois tiros para o alto Dois tiros para o alto Minha tá altão Se encontrando tudo A de Tepapo I Frankfurt ominion A de Tepapo O Minion salvou a Aenni A Aenni não, a Lulu Lulu morreu, Guxi, relaxa Morreu sim, morreu sim Tá mortona Ah, virei pro Flamengo. Nossa, mano, na moral. A Luluna querendo uma batata. Aguji, eu tô sem vida, cara. Preferência, Aguji tá puro. De PSP, eu já fazia virar. Uau, 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 uau. De PSP, eu já fazia virar. Eu fico enjolando o Zed. Pô, louco, sumiu. Pô, ele é muito bom do Hammer Dinder, gente. Sumiu. Strange, tá acendido a penta aqui, cara. Tá acendido a penta aqui, Strange. Boa, velho. Deu um, hein. Tá foda, tá foda. Não, tem um Zed lá, mano. O Zed espera o nosso time inteiro, mano. Ah, estraura sim, velho. Espero fechar a runa. Enquadra aqui o inimigo. Putra aqui. Ó, na mão lá. Ó, rala aí, ó. Confio em você, pra matar todo mundo. Daniel, pra matar todo mundo. Ah, velho. Eu vou tentar assistir uma série que saiu a segunda temporada. Pô, vocês querem ver uma lua morrer? Puts, não vai ser agora. Quase. Você quer ir todo turco? Você acha que eu vou andar pro lado? Os caras não vão. O Gucci tá... O Gucci tá ligado a Han? Não, eu ia falar Merda não, cara. Ela me chamou pra jogar. Ela me chamou pra jogar. Ela me chamou pra jogar junto. Ah tá, achei que você tava falando... Do... Do coisa, do série. Série. Vou voltar o Tibbers, né? Pô, é verdadeiro de Grimm. Nésh, escuta agora aí, o BAME que é cedido. Passou, vai ficar mas. O Apple vai vir pra cima Ele tem altismo no olho Voltou, porque ficou com medo Falou, Fido Mentira Show de N Mentira, que de N eu sei jogar A minha melanina Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, Fido Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai Rapaziada, canta com a gente aí Vamos ser felizes O mundo se distrai Quem foi? Vai, vai O louco morreu estranho, falou Não deu range, porque eu sou um God Mano, esse, esse, nossa Esse Zed só vai vir de mim ali Apertar R ali e acabou Não, foi avançado É o mesmo Por que que tem esse flash, cara? Mentira, o Lulu salvou ele Não é o Lulu, é o Lulu Eu de, certo? Eu de civil Já está no mato Eu louco civil, não deixava Não deixava, não deixava Eu não deixava, civil Quem foi que falou isso? Quem foi que falou? Foi estranho, foi estranho O meu poder Tudo é eu agora nessa porra aqui, velho Estou falando, você vem em mim, você vem Olha lá, não tem nem o que eu fazer ainda Vamos fazer o Zony a nossa aposta Eu quero ver ele vem pra cima de mim Vou fazer ali, vou fazer ali Vou fazer aqui, ó Começar a pilar a Lulu, velho A Lulu já Boa, boa, boa Ele jogou muito bem, cara Joga muito bem, cara Boa Pode ser o Heimer, Jinger aí, cara Boa, Heimer Fala aí que eu não tô ouvindo você Cala a boca Fala aí que eu não tô ouvindo você, seu merda Vou pegar todas as vidas aqui Ah, não vai se chover, velho Faz quanto tempo que eu não jogo uma partida de LOL, cara Tipo, uma normal game Não, aqui Não, não, cara Só entra aqui, às vezes, pra jogar aranha Mano, vai jogar uma depois dessa aqui Nossa, mano, acho que ignorei tudo, ah, não A menina me ignorou no ato, gente Fiquei no vácuo Pô, cara Tá meio foda, rapaziada Não dá pra ele Não dá pra ela Fico Fico Que isso, isso, né Da vez que você sai O mundo se distrai Ah, gente Olha o Zed ali, ó Oh, minha lipo Mano, não tem como fazer nada, velho O Zed só morro ali O Zed entra, ele luta Não tem como fazer, velho Muito bom gol, essa bosta Nossa, eu não tomo 9 pra cima Vou flechar, vou dar pinta aqui, ó Nossa, tio tem Calaca Mano, o problema é que o rapaziada tá esperando o Zed iniciar, velho Tem que pra cima antes, senão vai dar merda Fica doidinho Então vem Pô, tá ligado que isso é um desrespeito, que essa música aí foi feita pra... Desrespeito é isso que eu vou fazer agora aqui, ó Olha a mecânica, olha a mecânica Uau, cara, uau, você é muito bom, cara Morreu Nossa, ele é mó bom assim, tipo... Se ele tivesse uma... Vai querer a mão pra ele Ah, você matou todo mundo Esses escudos da LULU... Então... Marrei boneco Puxa Não entendi nada, galera Ah, esse cara não pode ver alguém pra cima de mim, a LULU já usa, já é insta Não, 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 não A LULU já vai Não, 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 não Os caras tão passando, acontece Tem medo de tudo, mas a gente tem que superar seus medos Volta, hein Eu tenho medo do Kiki Usar o crescimento, a gente Usar pro pai no mato aí, se eu voltar, hein Ele morreu Falou Olha lá, o Zed de mim, olha o Zed de mim, olha o Zed de mim Boa Ah, velho, eu precisava de um cover, cara Mano, ah, eu apertou W ali em mim, W, não fez bosta nenhuma, apertou W, velho Nossa, na moral, na moral, velho Senhor de Deus Errei a última GG aqui, ótimo Nossa, calma aí Calma aí, calma aí, que agora eu... Nossa, nossa, rapaz, merda Nossa Ah, velho As vezes no silêncio da noite Nossa, estrangeiro Nossa, anjo branco Nossa Nossa, anjo branco Nossa, anjo branco Entra, arrasar bem Entra, arrasar bem Nossa, sai da frente Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa A gente super me quer Nossa Nse Ainda 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 O Diga Fingir que eu caí, vou fingir que eu caí, ó, fingir que eu caí. Ó, vou fingir que eu caí. Baute, baute. Unbreak my heart. Semana pra nada, velho. Preciso de me afaltar. Ah, flechua, velho. Olha isso, mano. Possível que essa música foi feita pra menino que morreu. Eu sei, mano. A música foi feita pra menino que queria ver o mar, mas tinha câncer. Aí ela falou assim, nossa, eu tenho dois sonhos. Conhecer o Alok e ir pro mar. Aí o Alok falou assim, eu vou pro mar. Aí o Alok falou assim, bora pro mar. Só que aí ela disse, putz, morri. Aí ela morreu antes de ir pro mar. Aí o Alok falou assim, nossa, ela morreu antes de ver o mar. Com a música sobre o mar e sobre ela. Pô, a Alok é amigo da minha professora de matemática, velho. Eita aí. Só que ela foi embora pra Londres, ela não é mais meio absurdo. Não é seu amigo. Ah, mentira, mano. Olha a vida que sai essa boa. Penta aqui, ó. Penta aqui, ó. Penta aqui, ó. Mano, é só Lulu, cara. Na moral, velho. Tem um ódio de quem joga de Lulu, velho. Principalmente a Fernanda. Meu Deus do céu, velho. Como é que é? Tu é outro reférito. Eu tenho ódio da Lulu. Eu já não também joga de Lulu. O boneco. Meu Deus do céu, mano. Esses caras... Eles fazem de tudo pra ir pra cima de mim, velho. Mano, minhas assistências, caramba, nesse jogo já, velho. Mano, na moral, velho. Eu tô com 25 assistências. Ah, deixa a vida aí, moleque. Deixa eu mandar. Deixa eu mandar. Aí, mais 50 do Tibbers ali. Manda isso no chat. Mata essa porra, viu? Mata essa porra, mata essa porra. Meu Deus do céu. Pô, velho, para de fuga, né? Meu Deus do céu. A Lulu tá voltando no Tinder, velho. Tá tudo bom, tá tudo bom, cara. Tem que tomar porra. Eu também, velho. Ai, mano. Um ódio do mundo, cara. Quero que vocês se foram, mano. Ódio da vida, cara. Por que que eu tô vivo, mano? Não, da vida não. Isso aí, cara. Eu me pergunto se tudo digo da cor, velho. Cara, eu ia honrar você, estrangeiro. Mas vou ter que honrar o Sivir, velho. Olha esses peitos, cara. Não tem como. Não, velho. Vou honrar o Sivir também, velho. Olha isso. Ai, mano. Eu vou te dar pra quem é solado pelo suco. Você tá jogando arã. De Lulu. Pega primeiro. Bronze 2. E depois, Bronze 2. Pega primeiro. Imagina, imagina você perto da área. No Tinder. Tinder. Como é que é? No Tinder. Às vezes eu entrei no Tinder. A de hoje não passa, hoje eu morro. Às vezes eu entrei no Tinder e tinha uma mulher da BSC. Interessado em garotos com figo do saudável. Boa noite.